Fala família, estou aqui com o Pedrão, proprietário dessa maravilhosa DR-160, finalmente! Ah Pedrão, obrigado velho! Finalmente, finalmente vou testar essa moto e vamos lá, vamos ver aí, caraca! Essa moto aqui é 2020, fala aqui Pedrão, chega aqui! Que ano é essa moto? 2020, claro! 2021, está com quantos meses? Abril, né? Abril de 2020, está com 4.000 km soldados, né? 3.900 de alguma coisa, quase 4.000! E moto zera, tá? Toda original, com exceção desse fender aqui que ele colocou, que eu achei bem legal e que protege aí para não sujar e realmente ele está dizendo que funciona, funciona não é Pedrão? Beleza, vamos rodar nessa bichinha aí, vamos rodar, olha só galera, como ela tem um perfil esportivo, banco bipartido, suspensão invertida, pneus 130 na traseira, Sport Demon, Pirelli, aí ó, não é brincadeira não, 130 na traseira, aro 17, aro 17, cavalete central de série, esse spoilerzinho, spoiler também é dela, original? Olha essas entradas de ar, que coisa linda! Motor, arrefecimento ar-óleo, normal, é muito bonita, olha que coisa linda esse tanque, tanque de 12 litros, estou mostrando aqui, explicando um pouquinho a parte de ficha técnica, mas mostrando a moto, fazendo alguma coisa diferente, né? Que eu tenho sempre falado pilotando, né? Mostrando algumas coisas da ficha técnica, mas agora eu quero mostrar um pouquinho da suspensão invertida, ó, freio CBS, o que é o freio combinado, o escapamento muito bonito, esportivo, cadaleira traseira esportiva também, alumínio, a moto chama esportividade, vamos nessa, chave codificada, Olha, você está numa esportivinha, cara, não é brincadeira não, muito bom, leitura, painel super legível, muito legal, vamos lá, ae, bração, tá alto na embreagem, tá bem alta a embreagem, tá bem alta a embreagem, tá bem, bem alta, mas enfim, vou ficar em silêncio alguns minutos, para sentir melhor a moto, tá pessoal? legal, e aí eu falo com vocês. Vocês estão vendo que eu estou braçando aqui, legal, né? A embreagem está lá em cima, e eu estou braçando aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Vamos lá. Vamos lá pessoal, 15 cavalos a 8.000 RPM. 1,43 kg de torque a 6.500 RPM, moto de 133 kg peso seco, mas com todos os fluidos ela vai a quase 150 kg. Vamos fazer uma frenagem aqui. Freio dianteiro muito bom, gostei. Entre eixos bem curto que favorece bem fazer curva, galera. Bem curtinha essa moto, bem esportiva, bem esperta. Ela pede para fazer curva. Não faz isso, velho. Ah, tio. Vamos lá, vamos fazer uma curvinha aqui. Motor é esperto, galera. E está bem amaciada, a moto está respondendo super bem. Pedro amaciou bem a moto. Ela tem umas respostas bem rápidas. Estou surpreso, galera. Bem esperta essa moto. Pedaleiras recuadas. Tem uma posição esportiva. O guidão, ele não é tão... Você não fica tão avançado assim. Ele tem uma certa elevação com essa mesa aqui mais alta. Então, não fica incômodo. Você não fica numa posição incômoda. Mesmo ela tendo esse apelo esportivo, não fica nada incômodo. Gostei muito também do grip das pernas. Olha como encaixa perfeito. Encaixa perfeito das pernas no tanque. Ela tem exatamente o design para poder você encaixar as pernas e ter o grip perfeito. A moto, para a minha estatura, eu tenho 1,76m, ela está muito bem vestida, muito esperta, gostosa. Outra coisa que eu achei legal é que, pela posição, o painel é bem legível. Claro que é a proposta esportiva dessa moto. Mas o painel, ele fica bem posicionado. E é muito legível. Estou num dia de sol. Dá para ler perfeitamente. Os números são grandes. Você não tem dificuldade nenhuma de leitura. Lembrando que o painel tem marcador de marcha, marcador de combustível. É um painel básico. Tem RPM, aqui que vocês estão vendo RPM, ao centro, o velocímetro, marca hora, trip A e trip B. Não sei se tem trip B, mas tem em parcial. Deixa eu ver se tem. Trip A, tem o trip B. É isso aí, trip A e trip B. Tem as luzes espias de direção. Aqui é para você ligar e desligar a luz, a lanterna. Isso aqui é uma coisa que não funcionou no Brasil. Você tem que estar sempre mantendo ela ligada. Não tem pisca-alerta. Espelhos retrovisores, muito bons. Gostei. São bem esportivos, não são tão altos assim. Que aí, se você fosse... Se aqui tivesse um espelho retrovisor mais alto, com essa hache mais alta, ela perderia a esportividade, a proposta. Então, é bem legal, gostei. Bom, vamos lá. É muito esperto essa moto. Depois do 100, começa a vibrar o... Você sente o guidão vibrando, né? A parte da frente da moto vibrando. Outra coisa, suspensão invertida. Facilita muito a fazer curva, a pilotagem. Você não sente tanta trepidação do piso. A moto copia muito bem. Eu estou sentindo para o meu peso, tá? Talvez para o Pedro, ela balance mais, ela pule mais. Pelo fato do Pedro ser mais leve. Olha como faz curva legal. O Pedro é bem mais leve do que eu. Então, talvez ele sinta a moto pular mais. Mas eu tenho 110 quilos. Eu estou me sentindo muito bem. A moto copia bem para caramba. E a dianteira... Gostei do câmbio. O câmbio preciso, manteiga. Vamos lá. Vamos fazer como eu sempre faço aqui. Vamos em quinta. Vamos descer aqui em quinta. E aí a gente faz a retomada lá embaixo. É em quinta. É isso. Ela passa dos 100, tá? Ela vai a 110, fácil. Não tem muita dificuldade. Ela chega aos 110, fácil. Mas aí a partir dos 100, ela já começa a ficar um pouco esgoelada, né? Ela já vai... Já força um pouco a moto. Então ela é uma moto aí para você rodar sem problemas aos 100 km por hora. Passou de 100, ela já fica mais chatinha. Ela passa facilmente dos 100. Chega a 110, 108. Estou na subida. Agora eu vou estar na descida. Mas assim, não é legal. Não acho que... Ela vive bem aí até os 100 km por hora. Fica bem legal, bem gostosa. 90 km por hora é uma velocidade bem legal para ela no meio urbano. E é uma moto muito na mão, olha. A suspensão invertida, ela deixa a moto muito na mão para você. Muito na mão. Gostei muito dessa manete aqui. A manete, ela é mais... Mais parruda essa manete aqui. É diferente das manetes que eu estou acostumado de motos de baixa cilindrada. Essa manete aqui, ela dá um grip legal. E a frenagem da dianteira é muito boa. Uma moto mais curtinha. Que legal, que legal. E essa aqui já está amaciada. Já está bem esperta. Responde rápido. Tem respostas bem rápidas. E leve. Caraca, que moto divertida. Muito legal. Lembrando que é uma moto de 160 cilindradas, tá pessoal? Como eu disse, não sei se eu falei, mas eu repito. Suspensões copiam muito bem. Para o meu peso, está copiando bem. Não senti ela pular. Não senti a frente pular. Muito pelo contrário. Ela está bem ajustada ao meu peso. Talvez uma pessoa mais leve, ela sinta a moto pular um pouco mais. Mas para o meu peso, ela está super bem regulada. As duas suspensões. O que me impressionou é um entre-eixos dela. Bem curto. E que me deixa com a moto na mão. Exatamente por ela ter essa esportividade. E ter esse entre-eixos mais curto. Roda de 17 polegadas. Liga leve. Caraca, que moto esperta. Banco. Ok. Banco bipartido. Para uso urbano, ok. Você não vai sentir nada. Agora, longas viagens, você vai sofrer, irmão. Ou irmã. Para os baixinhos, essa moto aqui dá legal. Acredito que até 1,65m. Você que tem 1,65m não vai ter problemas. Não é pesada. Uma moto aí com todos os fluidos até 150kg. Não é uma moto pesada. Peso seco dela de 133kg. Torque. Achei linear pra caramba. Mesmo entregando aí todo o torque a 6.500rpm. Lembrando que ela vai até 10.000rpm. Então aí, ela entrega todo o torque. Um pouco mais da metade. Mas eu achei ela bem linear. Para uso urbano, ela tem um torque bem linear, bem gostosinha. Rodei em baixa rotação. Como eu estou agora, 47km, 50km por hora. E ela está aqui subindo a ladeira. Essa aqui é uma ladeira. Eu não estou enrolando muito o cabo. Está subindo, ó. Torque agora. 45km por hora, subindo a ladeira. E eu estou sentindo o torque dela. Ela atende. Então, por isso que ela acaba sendo uma moto bem econômica. Ela entrega um torque linear. Uma moto que dá para rodar no meio urbano tranquilamente tendo economia. Câmbio muito bom. Muito bom mesmo. Empreagem também, muito boa. Macia. Essa embreagem aqui está alta, mas já me acostumei. Passar aqui para a segunda marcha. Vamos aqui usar um pouquinho do torque. Embaixo. Câmbio. Eu gostei do câmbio, pessoal. Gostei mesmo. Achei tudo muito na mão. Moto na mão. Pedrão. Chega aí. Chega aí, Pedrão. Cara. Achei a moto na mão. Na mão mesmo. Ela tem um entre-eixos mais curto. Então, ela tem outra coisa que eu achei legal. É isso aqui, ó. Que é exatamente para você ter o grip das pernas. É muito confortável. Ela não é tão avançada assim. A pedaleira é recuada, como moto esportiva. Mas você tem a seguidão mais alta. Essa mesa mais alta que não deixa você ficar tão incômodo. Cara, é muito na mão. E outra coisa. Ela está bem amaciada, viu, cara? Você amassou ela bem. Ela está bem esperta. Segui bem a risca que me disseram, né? Até mil. E evitar esticar muito a aceleração. Quando chegou em 900 km, que deu uma esticada um pouco maior. E depois da primeira revisão, o Lúcio falou, ó, deu uma esticada nela agora. E aí... E ela está bem amaciada, porque ela está esperta. Está bem esperta mesmo. Embaixo, você não sente ela hesitar ou ficar pedindo marcha. Ela está bem lisinha. E em alta também, você chega muito fácil a 110 km. Muito fácil. Agora, passou de 100 km, ela já começa a ficar um pouco mais chata. Vibra. Já começa a vibrar aqui. A suspensão invertida, você percebe na curva. Ela é muito fácil de manejar. E outra coisa que eu percebi. Você é um cara bem mais leve. Então, acho que você sente ela pular um pouco mais. Eu não. Eu que sou um cara mais pesado, eu já senti ela bem legal. Copiando bem. Não pula. Achei bem ajustada. Eu ia até pedir para regular para o nível 1, que é o mais confortável. Porque por eu ser mais... Deixar ela mais soft, né? Ficar mais macia. Então, ela está em um nível mais macio que tem. Cara, está bom, viu? Está bom. Achei bem legal. Parabéns, viu, Pedrão? Pessoal, eu vou dar um troféu joinha para essa moto aqui. Troféu joinha mesmo. Eu espero, de coração, que a Raudiu, ela baixe o preço dessa moto. Porque é uma moto, realmente, que faz a diferença no mercado. Ela é melhor do que as concorrentes dessa categoria. É a melhor que tem. Fora, outra coisa legal. O tanque, não é isso aqui não. Isso aqui é uma capa. O tanque está embaixo dessa capa. Que é tendência, né? Todas as motos hoje têm essa tendência. Então, você tem uma capa plástica aqui. E o tanque está aqui embaixo. Então, tudo isso aqui é plástico. E aqui tem uma capa. Galera, é uma moto que acaba não ficando tão... Se você cair, você vai trocar só o plástico. Só isso aqui. O tanque está aqui embaixo, que acaba sendo mais caro, né? Quando você sofre algum acidente, alguma coisa. É uma moto muito na mão. Troféu joinha, galera. Espero de coração que a Raul Gil baixe o preço dessa moto. Para que ela possa enfrentar aí, com muita superioridade, as binárias. Parabéns, viu, Pedrão? Se vocês tiverem interesse, tem na Guimarães Motos. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Guimarães Motos tem essas motos aí. Eu não digo para pronta entrega, mas se você é de Salvador, Bahia, região metropolitana, entre em contato com o pessoal da Guimarães Motos. E se você é de qualquer outro lugar do país e está interessado nessa moto, vale a pena. Mas negocie o preço. O preço agora, eu estou falando em novembro de 2020, o preço está muito... Não está permissivo, está cara. Mas eu espero que a Raul Gil baixe o preço dessa moto, porque ela vale muito a pena. Parabéns, viu, Pedrão? Valeu. Beijão, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui na descrição, no chat, nos comentários. E não esquece de dar o joinha. Deixa o joinha aí. Se inscreve no canal se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu joinha. E não esqueçam, salve a Laurinha, salvealaurinha.com.br E seja apoiador do canal, tá bom? Beijo, obrigado e até a próxima.